Nesse segundo episódio do Zero ao Platinum no Mercado Livre, em 87 dias, eu vou mostrar pra você como é que foi o nosso primeiro mês, onde a gente saiu de zero de faturamento pra R$25 mil e nós tivemos a nossa primeira medalha. Se você quer saber como é que a gente fez isso, fica comigo. Lembrando que eu sou Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas em Marketplace do Brasil, o maior consultor do Mercado Livre na América Latina. Se esse assunto te interessa, se inscreva já, porque os episódios estão muito bons na nossa história da fabricação. E bora! Pra quem tá caindo de paraquedas, volta pro vídeo 1 pra você entender como é que a gente iniciou a nossa fabricação e por que a gente veio parar no início que a gente tá fabricando hoje. Lembrando que a gente vai contar uma história nessa série de 4 episódios de como a gente foi do zero ao Platinum em 87 dias e como hoje, com 4 meses de operação, a gente atingiu já R$432 mil faturados dentro desse negócio. Pô, passou todo aquele ponto do pré, né? E aí a gente começou a o quê? Começamos a fabricar. E aí, olhando, qual que foi a primeira escolha muito acertada que nós fizemos quando a gente escolheu fabricar? O primeiro ponto muito correto foi que a gente pegou uma conta nossa, CPF de compra, uma conta muito antiga, e a gente transformou ela numa conta CNPJ. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não comecei com uma conta do zero se eu já tinha uma conta de CPF? Porque o Mercado Livre tem uma regra que você tem que ter 4 meses de conta pra você poder ganhar a sua medalha. Além de ter que colocar os seus dados fiscais e atingir 25 mil reais de faturamento nos últimos 60 dias, você precisa ter 4 meses de conta criada. Então isso traria um destaque pra gente, a gente já conseguiria, assim que batesse o valor, atingir as medalhas. E por que que eu fiz isso? Pela experiência. Porque quando eu criei a minha outra empresa em 2015, com 2 meses e meio, a gente já poderia se tornar Platinum dentro do Mercado Livre. E a gente não tinha conseguido fazer isso. Por que? Porque a conta tinha menos de 4 meses. Tanto que a gente foi direto já pro Platinum quando a gente bateu a medalha, quando deu os 4 meses de conta. Essa experiência me fez agir de forma diferente nesse momento agora. Eu não queria passar de novo por isso de acelerar e de escalar. E eu não tinha parado pra pensar nisso até agora. Porque da outra vez também foi algo muito gigantesco. A gente fez 87 mil nos primeiros 30 dias e depois a gente saiu puxando o faturamento até naquela época chegar em 3 milhões e 200 no ano. Dentro de 2015, no primeiro ano do nosso outro negócio. Voltando pra fabricação, então passou aquele momento, a gente começou, estamos agora na garagem do meu sogro, né? A gente separou os espaços da garagem, a gente isolou as áreas, deixou uma máquina pra um lado, pacote pro outro ali final. À noite ele ainda parando o carro ali no meio de tudo aquilo lá. Então, maquinário ligado. Ainda bem que a gente é amigo de todos os vizinhos, porque barulho comendo solto de domingo a domingo. Porque o que aconteceu? Nos primeiros 24 dias, não deram nem 30 dias, tá? Do dia 24 de fevereiro a 19 de março, foi o tempo que nós precisamos pra atingir 25 mil reais de faturamento. A gente chegou no dia 19 de março com 26.231 reais vendidos e 282 vendas, sendo delas 319 que tinha carrinho. E dentro dos nossos produtos, muitos deles são kits. Ou seja, nós produzimos mais ou menos 500 peças em menos de um mês que a gente tava fabricando. Isso foi muito desafiador. Porque a gente começou com três pessoas, aí a gente pegou uma pessoa pra ajudar no pacote, porque o pacote tava tomando muito tempo. E a gente também não sabia direito, naquela época, o que seria a nossa curva A. O que a gente teria que produzir com maior escala. Então, a gente tava produzindo do dia, as vendas do dia. Então, a gente tem vários momentos aqui do dia, por exemplo, que a gente chega e em resultados, tinham 20 vendas pra postar, tinham 23 vendas pra postar, 17 dias pra fabricar e postar. Então, isso foi subindo. Quando eu olho o gráfico da primeira semana, os primeiros 7 dias, a gente saiu com 3 dias, a gente já tava fazendo 5 vendas no dia. E a gente saiu pra 12 vendas logo que virou o mês de março. E aí, isso também foi desafiador. Porque a gente foi aprendendo. A gente não sabia nem o final, como é que seria o nosso pacote, como é que a gente balaria. A gente tava testando muita coisa nesse primeiro mês. E aí, eu também me deparei com um segundo momento. Era o momento de capital de giro. Nesse momento aqui, vendendo 25 mil reais, o capital de giro não era um problema de forma efetiva. Mas, com uma empresa nova, vindo de um cenário onde várias empresas fecharam, a inadimplência subiu, a gente tem um problema, até hoje, ainda de criação de crédito. E eu vou contar como é que a gente foi vencendo isso. No primeiro momento, o que a gente já resolveu? Junta cartões de crédito que nós temos, porque a fábrica aceita, né, pra me vender o insumo do nosso produto, eu aceito cartão de crédito. Então, pronto. Esse seria o nosso capital de giro. E ali nós começamos. Então, os desafios foram, primeiro, nós estávamos aprendendo a criar as peças. A gente estava entendendo como deixar essas peças mais rapidamente prontas. A gente não podia gastar muito insumo, porque a gente não sabia o que ia vender. E até por isso que a gente entrou com um mix super reduzido dentro desse cenário. E nesse primeiro mês, foi um mês de muita correria. A gente foi ativo no ponto de envio. A gente teve que correr pra levar em ponto de envio. Então, fazendo uma, duas, três viagens, às vezes, dentro do mesmo dia, no ponto de envio. Por quê? Porque a reputação é muito importante. Então, eu coloquei isso na cabeça de todo mundo. E o desafio pessoal do Alê é que todo mundo que está envolvido nessa operação, primeiro, não teve um negócio de venda online. Meu sogro já teve outros negócios, mas meu cunhado nunca teve nenhum negócio. E o segundo ponto é que eles não conhecem, não conheciam, hoje eu entendi muito mais, sobre vendas em marketplace. Então, isso aí estava tudo em cima de mim. Alê tinha analista dentro desse ponto? Não. A minha cunhada, trabalhando em home office, ela se empenhou em fazer os faturamentos da manhã. Então, ela faturando pro pessoal poder me expedir. Então, ela faturando de manhã, faturando próximo ao horário de corte do mercado livre. E depois, a gente já não faturava mais. Voltava a faturar só no dia seguinte ali dentro. Domingo, faturando, acelerando nesse sentido. E aí, nós trouxemos mais pessoas pra poder ajudar a gente. Então, a gente trouxe mais uma pessoa que ela ficava no pacote. Então, a gente chega nesse cenário aqui com seis pessoas já envolvidas no negócio. E aí, entram alguns aspectos que pra gente, esse primeiro mês, a gente atingiu o líder. A gente entendeu que esse negócio era viável. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria tentar ficar mais dentro desse espaço onde nós estávamos. E aí, o que acontece dentro desse espaço que nós estávamos? O nosso primeiro envio do Ful, que ele veio no final de março. Pra ser mais exato, a gente fez o primeiro envio pro Ful, ali na penúltima semana de março também. A gente foi ativo realmente no Ful, e aí também nós conseguimos data no Ful, porque estava super difícil de data. O bom é que nós já tínhamos uma curva de vendas. Eu já começo a entender qual é a minha curva A de produtos que vai se destacar dentro do canal. E ali, a gente toma uma decisão que vai entrar muito do que a gente vai falar agora no terceiro vídeo da série. Mas foi de mudar de espaço. Então, a gente sabe que pra mudar de espaço, você tem um investimento de capital, você tem um investimento de tempo, você tem uma pausa ali dentro do que você está fazendo. Mas era necessário, porque as nossas vendas do Ful, não caberiam pra um segundo envio. Então, se a gente fosse fazer um envio de novo desse tamanho, a gente já não teria mais espaço físico viável. E além disso, nós já estávamos em seis pessoas, em um ambiente mais fechado, em um ambiente mais apertado. Então, isso também seria ruim, porque a gente estava ainda na casa do meu sou. Antes que eu esqueça, quase que eu esqueço. Nós tivemos um desafio de entender de onde comprar os insumos. Primeiro que a gente não sabia nem exatamente todos os insumos que a gente precisaria. A gente foi descobrindo isso conforme a gente foi fazendo as nossas peças. E outro ponto também, a gente precisava entender de onde comprar, onde teriam os melhores preços, quais seriam os melhores fornecedores. Ali no momento, a gente está procurando fornecedores que têm cartão de crédito. Então, a gente começa a ter um leque menor, mas era um leque que viabilizaria o nosso negócio, sem mais tomada de capital. Dentro desse mês, a gente já investiu em mais máquinas também, porque a gente foi sentindo a necessidade de determinados processos. Estava demorando muito. E nesse momento, a gente erra de novo na escolha das máquinas, porque eu ainda estava na minha mente de comprar máquinas novas. E, inclusive, a gente acreditava, ah, isso aqui, para isso, a gente precisa da máquina tal. Compramos, quando a gente foi usar, ela não resolviu o nosso problema. E a gente mudou essa estratégia também. Hoje, a gente procura uma fábrica parecida com a nossa, vai lá conhecer, tenta ver a máquina, pede para testar e só compra a máquina usada também, nesse momento, que é melhor. Então, a gente está mudando isso para errar menos, porque, na teoria, tudo é lindo. Na prática, nem sempre a máquina se desempenha naquele processo. Então, esse foi o nosso primeiro mês, vamos dizer assim, da fabricação. Foi a nossa primeira trajetória até a medalha de mercado líder dentro do mercado líder. E, no próximo vídeo da série, eu vou contar como em 46 dias, ou seja, 22 dias depois de bater a medalha de líder, a gente bateu a medalha de mercado líder gold. Ou seja, acumulamos, nos últimos 60 dias, R$80 mil de faturamento na fabricação. Se você está gostando, dá o teu jóia, manda para alguém que tenha que acompanhar isso. Deixa a tua pergunta aí. Quem sabe, um episódio final, uma live, a gente ao vivo, contando e tirando as dúvidas da galera aí, abrindo para conversar com vocês. Então, vamos lá. Grande abraço e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri